Olha, eu vou te contar, eu to me sentindo uma criancinha jogando aquele jogo de novo. Que jogo? Overwatch. Overwatch. Nossa, mano, eu me dividi pra caralho ontem. É divertido esse jogo. Parece que não leva tão a sério. Tem uns caras que puta que pariu. Ah, então, tipo, eu joguei... Nos três primeiros jogos eu tomei um pito de um cara que tava jogando de oriça. Um pito? E, mano, era o meu segundo jogo, tá ligado? Depois de dois anos e meio. Aí chegou o Genji. Tinha que ser um Genji, né? Ele mandou um GG a oriça, aí eu falei, beleza, GG. Aí, tipo, tem o ranking agora, tipo, de... Tem o ranking de... Como é que é? Tem o ranking, tipo, das suas atitudes no jogo, né? Se você tem espírito esportivo, se você... Ah, aquelas... E tal... Aí, depois que eu mandei um GG, eu recebi um monte de tipo de recomendação. Espírito esportivo, espírito esportivo. O que é? Vocês entraram na Total Leaf? Calma. Não. O celular tá longe, carregando. Entrei. Ah... O que que você fez? Não sei se eu quero ver. Ué, cadê? O que a gente tem que fazer? Onde eu tô? Quem sou eu? Peraí, peraí. A gente tinha matado um monte de gente aqui, vocês não lembram? Peraí. Sim. E agora? Dêem adeus. Vum! Não, não, não. Marcelo, tá tudo preto. Acho que você fez merda. Não, eu tô... Eu tô me vendo aqui. Eu acho que deu ruim pra mim aqui. Deixa eu abrir de novo. Ai, deu ruim pra mim. Cadê o Jão, inclusive? O personagem do Jão tá aqui na frente? Tô aqui, ó. É, tô vendo. Tá tudo preto pra mim, Marcelo. Oxe, aqui eu tô vendo. Eu entrei no aplicativo da Twitch, tô vendo. Deixa eu abrir o... Será que é porque eu tô só com chat? Não, eu não sei. Deixa eu abrir no browser aqui, calma aí. Isso. Não, Jão. Aqui também tá passando no meu browser, no meu PC. Não, Jão. Aqui também tá... Mano, meu irmão, esse aplicativo da Twitch no celular, é um... Co... Uma bosta. Eu tô jupando, hein. Ah... Eu também. Posso ter tipo um... Dedinho. Eu precisava o quê? Cadê? Vamos ver. Tem inimigo ali embaixo? Não. Onde a gente tá? Quem sou eu? Caraca, eu não consigo atualizar também o aplicativo. Ah, Marcelo. Não posso fazer nada, não. Ó, já encontrei, mas vai. Opa, boa. Só não sei onde tá. A gente tem que sair num killing spree mesmo. Ah, aqui embaixo, ó. Tá aqui, voa. Peraí, vai pra onde? Acho que é na entrada da cidade, ó. É, na entrada, meu. Na entradinha. Será que agora foi? Agora atualizou pelo menos o... Cês tão aí embaixo? Eu tô aqui em cima. É que a gente veio pra cá, né? Peraí, onde cês tão? Eu tô aqui. Ah, subindo reto. Subindo reto, João. Mas aqui... Aqui não tem nada pra fazer, porque não tem... Ah, cês foram pro outro lado, tá. É, pra mim continua preto a tela, não sei porquê. Deixa eu mais reforço se a gente vier aqui. Peitar eles? São só dois. São só dois? Acho que a gente consegue matar, hein? É, se for só esses dois, a gente consegue. Ih, eu fui pro lado errado. Não é. Ah, tem um portão aqui, dá pra entrar. Ah, boa. Uifã pelado. Uifã tá aí? Tá. Marcelo, se cura que eu acho que eu te dei uma... Ah, é verdade, é verdade. Pronto. Final do... Pronto. 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 Bom, é... Lembrando que eu tenho que tirar o colar, meu colar ainda, hein? Ah, vai lá fazer isso agora então. É que tem que matar os Magister primeiro, eu acho. Não, cês já tem, já consegue tirar o colar. Ah, não, é que se eles me verem, vai começar a luta. Não, eu tô falando de tirar o colar no... Nessa... Ah, é na Nébora, é verdade. É você. É realmente você. Você é o chão, não é? Você pode bem ser a pessoa. Ela claspe a sua nele. Então você é a nossa melhor esperança. Você pode ser a pessoa que não tá funcionando. Você pode ser a pessoa que nos salvar. Há apenas uma coisa a fazer. Que privilégio... Pronto. Acho que eu nem posso conversar com ela porque... Ela te odeia. Tomeu algumas coisas emprestadas. Qualquer coisa vem aqui, vamos tentar ir lá no negócio pra ver se... Porque lá tem Magister. Ah, vamos matar os caras, é verdade. São só dois, então... Não vai dar pra dar Sneak. Não consigo dar Sneak. Ah, eles me viram? Eles já viram, já viram, já viram. Ah, esses caras aqui estão aqui. Tentar matar... Eu consigo dar Sneak? Se você conseguir... Aí, boa. Ó, são dois só pelo que eu tô... Ué! Oxi! Já te viram? Ué, não sei. Eu segurei e não tava no campo de visão. Pô, sei lá. Esse jogo sempre tem esse jogo. Bom, então é isso. A gente tem um cara aqui que é... Espadalchins... E uma Arqueira. Joga esse jogo, velho. Você quer que eu ataque o Espadalchim ou Arqueira? Acho que é Arqueira. Vou dar um... É melhor. O Espadalchim eu consigo dar conta, eu acho. Ih, tacou o Molotone em vocês aí. Tacou. Bom, sou eu agora. Eu não vou ter ação, mas eu vou aí pra frente, tá? É, faz isso. E quando o João acontecer puder, dá um Haste no Marcelo. Ok. E o... Boa e velho, o Pisco. Pode demorar, né? Boa e velho. Opa! É... Vamos ver. Pode gastar só um apê com ele. Vamos ver se isso aqui resolve alguma coisa. Opa! Sou eu. Não, não é você não. Boa! Essa é aquela magiazona dele, né? É. Bem boa. Daqui a pouco a gente já consegue dar status. Infelizmente no cara no cara grandão no escudeiro aqui que ele tem bastante bastante fisicórdia. Ele fez o meu encarnado, porra. Tenta encarnar se é encarnado em algum... É o máximo que chega, né? Tá ótimo. Ataca arqueira. É, vai na arqueira. Você consegue? Andar até a arqueira e atacar? Consigo, consigo. Boa! Agora já dá dano direto na arqueira. Vou vir aqui atrás. 2 de AP. É da... Não vou nem gastar altinho. Vou fazer isso aqui. Au! Boa! Vem em mim! Não, 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 não! Sério que vai vir em mim! Mas ele não vai ter... Não. Porra! Eu vou nele. Caralho, você tá precisando de um pouco mais de... de defesa mais física. Eu sei disso. O problema é que eu sempre fico atrás e vocês precisam da defesa física, né mano? Ataque ele na magia. Hum, não chega. Calma que eu vou até aí. Taca fogo nele, aquele... Ah, então não sei. No ignition, o... O dragão. Não, isso não é ignition, Tito. Relaxa. Pode parecer que eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu sei. Eita. É o nosso maguinho. Boa. Aí, Marcela, você vai conseguir andar mais... mais melhor. Aham. Eu tô meio longe, mas... Boa. Caralho! Tem que ficar lá. Com status. Agora, acho que você e o Beast vão se dar bem contra esse cara. Não, não chega. Eu acho que o meu... Só deixa eu dar uma olhada. Meu ataque... Ah, é de água. Eu vou atacar. Ah, se ele tentar andar, ele vai atacar. Eu vou atacar. Eu vou... Se não tentar andar, tá fugido. Se eu andar, eu vou atacar. Eu vou tomar... Ah, eu tô Cripple, né? Tá certo. Você tá Cripple, né? Ah, Marcelo, você... Tenta dar o... Ah, não dá, né? Eu ia falar pra você dar o... Aquele negócio que... Os carinhas tem meio perdido ao meu lado. Eu vou dar o... Ah, não posso... Ih, eu não posso fazer mais nada, mano. Ah, termina... Eu pude me curar, mas eu não vou me curar. Pra quê? Mas ainda tá com você. Ele não tira o Cripple. Ah, não... Terminei, você guarda um... Matei pra próxima. Olha lá. Ah, vai morrer agora já. Tomou dois. Nossa, tá com três de vida. Tá morto. Porra! Que pariu, hein? Que que a do Nalini fez pra vocês, mano? Marcelo. Eu não tenho... Tipo, nem tostei o cara, né? Você errou? Boa! Que ridículo! Deixa, deixa, mano. Ataca o cara, ataca o cara, ataca o cara. Mas... Isso aí não é o... Atrofia lá que você quer dar? É, não. Mas não vai dar. Só vai tirar a armadura. Não vai dar. Ele tá com coisa... É. Eu não tenho muito o que fazer, não. Não... Eu real não tenho muito o que fazer, viu? Eu vou queimar um pouquinho. Pronto. Você... Tem... Você não tá queimando ainda, por enquanto. É que eu tenho o Magical Armor. Então eu posso fazer assim. Não posso fazer assim. Ah, tem o Beast ainda, né? Tinha esquecido. Tem o Beast, é. Eu não sei como que eu consegui errar meu escudão. Só isso. Na tua frente, né? Mano... Que triste. Tá gravado pra todo mundo ver que o Lineal é vesgo. Isso. Boa, Beast. Boa, boa. Boa, valeu. A gente tá tendo que fazer isso aqui também. Tá tudo esse cara. Coitado. Isso aí. Vai, João. Mata a Arqueira. Ah, isso que ele tem que fazer. Não. Olha o Pei. Eu também o Pei. Finalmente eu vou conseguir colocar um... O escudo bom. Não chega. Você vai ter que vir andando. Chega, é. Não dá pra usar o arco? Vou usar. Tá. Eu não sei se chega o meu ataque aí. É que pra... Pra testar eu terei que... Simpá, simpá, simpá. Tá... O caminho tá interrompido pelo Marcelo. Entendeu? Era bem isso que eu tinha. Chega... Não. Também não. Também não. Bosta. Não, tem problema. É... Ele não mata o João na próxima. O João tem muita vida também. Não pretendo me enfiar no fogo. Não pretendo me enfiar no fogo. Não, e ele tá blind também. Ele não vai acertar o jogo. Ué, ele não tá pegando mais fogo? Atrofia, boa. Ele não vai fazer nada esse cara. Não mesmo. Morreu. Nossa. Dicicultado. Sai disso. Sai do fundo. O que que tem? Agora é ouro de pá, né? Exato. 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 Porra, eu não pego mais talento? Eu minimizei o jogo, tá gente? Quem viu que eu pego? Você deu uma travada entre as caudas? Tá bom. Porra, eu não pego mais talento. Warfare... Ah. Tá. Eu vou ter que... Eu tenho que ter 11 de Constitution pra usar o escudo que eu quero. Então eu vou ter que colocar um em Constitution. Ladroeiro. Eu tenho um ponto pra colocar. Que level que eu tô? Level 6. Era bom botar um pouquinho de Constitution aí. Finesse. Que assim eu podia usar o negócio sem perder a calça. Que que é isso aqui? Combat abilities. Como é que abre mesmo o negócio? Eu esqueci totalmente. Finesse. 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 Quando é que a gente vai poder botar outro talento? Eu tô colocando agora. Ah, não, não. Civil ability. Talento é a cada 5 level, eu acho. 10, 15. Demora pra caralho. Ah, eu to lascado, eu não botei o que eu precisava fazer, o que eu precisava botar. Deixa eu ver aí, eu acho que eu tinha alguma coisa que eu queria usar. Ah, Raining Blood. Raining Blood! Ok. Gente, eu vou... Eu vou ter que desviar um pouco da minha skill tree, mas o Raining Blood, né, é bom. Que eu posso dar Bleeding na galera. Como é que... level 6. Será que só level 10 que eu vou conseguir... Nossa. Eu acho que eu vou focar minhas civil abilities em... Vou colocar um Micro Lancer, foda-se. Botei agora. Yes! Minha civil eu to... botei em... Tivary, né? Logico, exatamente. Livery. Pra todo mundo agora, se puder. Eu acho que eu vou colocar em Bartering. Sangue, cuzão. Coloquei em Bartering. Deixa eu ver se tem mais algum lugar aqui. E agora é a hora de... Ah, eu vou continuar com... Eita, moleque. Vocês querem Persuasão ou Telekinesse? Telekinesse. Não sei se Telekinesse vai ser alguma coisa. É que Telekinesse, de acordo com o Spiffin, é a coisa mais OP desse jogo. Ah sim, mas a gente não tá fazendo a build do Spiffin. É, é. Infinei, gente. Olha a minha armadura física e minha armadura mágica. Coloca o ícone no meu personagem, pra vocês verem. Gente, o que eu tava falando pra você, que eu falei da última vez. Da próxima vez que vocês forem... Se vocês tiverem alguma armadura aí que vocês não estão utilizando, passa pra mim, mano. Porque... Eu preciso melhorar a minha armadura física, né, como vocês viram. Olha o meu escudão novo aqui, ó. Eita, moleque. Ih, bosta. É isso, gente. Eu tô com... Só pra falar, eu tô com 76 de armadura física e 34 de mágica, tá? Eu consigo, eu consigo. Não se preocupe comigo, tá? Tudo bem. Cheater. Tá tudo bem. Cheater. Cheater. Calma aí, onde você tá? No it's memory. Tudo bem. Finesse. 14 de Finesse. Não, fica tranquilo. É contra o que você viu qualquer aqui. Mas Finesse? Você tentou roubar ele e ele... Exatamente. Isso aqui... Tem que sentar um sarrafo que eu tava aqui. Ah, foda-se. Pronto. Você comeu uma massa. Ó, aqui... É... Tinha alguma coisa aí pra mim? Não. 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 Caraca, mano, eu não ganho nada, velho. Caralho. Caraca, eu não ganho nada. Bom, então agora eu posso fazer chover sangue, literalmente? Qual tá, viu? Acho que sim. E sangue... É bom pra elétrico, viu? Porque... Dá bleedin agora. Dá bleedin. Agora a gente pode dar bleedin, mano. Ah então. Não só bleedin mas tipo você taca... Eu vou salvar, tá, gente? Pode salvar? Pode salvar. Pode salvar. Calma. É que o Teetor tá matando um civil aleatório. Pronto. É pronto. Pode salvar então. Seu look é meu. Pode salvar. Eu sei, dá pra congelar, eu sei. Congelar, eletrificar e tal. Se eu sei, tá legal. Ah, pessoal. Um scroll de... Mas eu acho que vai ser um pouco. Bom. Eita, gente. É... Técnica de gelo aqui. Com o brother. Alguém tem gelo? Não, é de água. Quem é hidrosofista? Eu. Tem um monte aqui. Eita. Mas eu... A minha hidrosofia... Precisa de level 1 e 2 alguns. Alguém quer uma... Uma armor de... De corpo, de... A parte de cima. Eu já tenho. Que dá 3 de physical armor e 12 de magic armor e mais um de warfare. Pera, dá o quê? 3 de físico, 12 de mágica e mais um de warfare. A minha é da... Ele dá... Ele... Qual que é a cor do negócio? Verde. Verde. Ah, eu tenho um que dá 20% de air resistance. Então não rola. A minha dá 15 de físico, 3 de mágico e 1 de força. Na real, esse aqui é bom pro Beast. Ele tem mais um de summoning. Ah, esse aqui dá mais um de summoning, João. É, ó. É bom pra você. Não, não, não. Mas é que... É que... É que se eu... Se eu... Se eu... Tirar esse daqui... Eu vou perder um ponto de... De hidrosofia. A air... Turt. Turt. Eu não sei o que falar da porra. Que é a skill de... 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 Entendeu? Ah, eu não vou poder usar o... Eu não vou poder usar o... Eu não vou poder usar o... Não vou poder usar o... Eu... Gente... Todo mundo ganhou um restoration scroll porque eu li um livro, tá? Obrigado. É melhor. É resurrection. Tito, você não quer dar uma roubada aqui no... No... No resic de novo? Cadê? De novo não dá. Não dá? Não. Dá pra... Dá pra comprar, João. Dá pra comprar. Ah, então. Chama o Beast, hein. Eu não consigo matar esse cara aqui. Cadê? Eu tô conversando com ele. Eu tô conversando. Então, ó. Caralho, é muito caro. É que ele odeia a gente, né? Sim. Ah, não. Desculpa, desculpa. Chama o Beast. Chama o Beast, chama. Tá 450. Qual que é a skill? Qual que é a skill, João? Tem a... Surfing Cold. Que... Da Regenerating Magical Armor. Da Regenerating Magical Armor. É... Tem... Ah, isso é bom, hein. Armor of Frost. Que ele dá 36 de Magic Armor. Cura... Burning, Poison, Stun, Frozen, Suffocating, Petrified. Essa é muito boa, essa Armor of Frost. Essa dá pra comprar, 288. Eu consigo comprar eu mesmo. Manda uma coisa pro... 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 Não! Não, mas calma, calma. Aí ele tem Hail Strike, que dá dano. João, dá um loadzinho aí, rapidão, que eu dei um misclick no... Oh, buceta. Eu dei um misclick no... Tá, eu vou dar... O negócio, eu roubei um negócio com o Beast. E eu tenho um cara... Eu vi, a atitude com o Beast foi uma bosta. Diminuiu, eu vou dar load aqui, peraí. Da load aí. Pois... Eu cliquei no negócio em que... Mas é tudo... É tudo... É tudo de água? Tudo de água. Qual que é o nico? É dois? É, o máximo é dois, de Hidrosofista. É que acabaram os meus... Os meus... Não, mas tem alguns que são... Alguns que são... Eu vou dar uma olhada nos que são... Se você quiser... É, é que acabaram... Acabaram os meus slots. Entendeu? Ah... De... 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 Não, mas aí tipo... Então, a gente pode comprar, só que eu vou poder... Eu só vou poder usar no próximo level. Não, tudo bem. Ou eu posso tirar uma da da da... Ó, ó, ó... Gente... O seguinte... Eu... Eu... Eu posso... Eu posso usar coisa de raio... Então, exatamente. Eu posso usar coisa de raio ar, né? Que é... Eletricidade e ar, né? Que é... O ar que dá eletricidade, né? Nesse jogo. Aham. É... Porque eu tenho uma... Eu tenho um negócio de... Eu tenho o meu... O meu... O meu roupão, o meu robe... É... Ele me dá essa skill. Então, eu posso dar... É... Eletricidade... Água... É... Fogo... Summon... E agora... Necromancer... Porque... Eu... Coloquei o Raining Blood, entendeu? Tá. Raining... Ó... E passem tudo... Passa tudo o dinheiro pro Beast. Tá, calma aí. Então... Ele... Ele tem a... Armor of Frost, que é boa. Que é nível 1 de... De negócio. De água. De água. Eu sou 3 de água. Não... Engraçado que o meu... O meu... O meu... O meu... O meu personagem é de fogo e eu sou... Eu dou água. Ó... Eu vou conversar com ele... Mas eu tenho um... Algum tempo... Before we find any answers at all... My friend. Ah não, é... O Titor tem que falar com ele... Que você vai comprar, comprar... Você não vai roubar, né Titor? É... Vou comprar. O que esse cara tá fazendo? Bom, escolha... Porque essas coisas aí... É... É pra todo mundo... Não é só... João... Olha nas minhas costas... Ah... É o Armor of Frost... Não aparece, Marcelo... Não tá aparecendo... Não, no seu jogo mesmo... Eu queria ver, mas... Ninguém vai querer esse martelão aqui, né? Não, não... Mas não aparece... Não aparece... Não aparece... No meu jogo... Dá zoom... E anda com a câmera... Pra ficar nas minhas costas... Pra andar com a câmera... W, A, S, D... Não tem que dizer, Marcelo... É que eu equipei o novo escudo... Ah, ok... Mas o que você quer dizer? Que eu vejo o teu escudo? É... Porque ele é muito da hora... Sério? Ele é um escudo todo desgastado... Ah, vai se fuder... Ah, então? Todo fudido? Vai se fuder... É... Eu não sei o que tá acontecendo com essa... Com essa coisa... Com o que você tá falando, Gil? Com vocês, eu não sei o que tá acontecendo com a stream... Olha, tá vendo? Eu consigo ver a nossa stream de FTL... Que te deu... Que que foi? Leia aquele livro de novo que te deu... Não... Já deu... Já tá com todo mundo, já... Nossa, toda vez... Toda vez que eu leio... Só em itens de vender eu tenho 692... Que que você quer que eu compre, Marcelo? Aquele armor, né? Não, que armor? Armor of Frost, não é? Ah, isso! É pro Jão, o Armor of Frost... Acho que é bom... Não, mas calma, calma... Presta atenção... Desses... Quais... Que o Marcelo falou que tem mais de um... Tem um que era... Que era pra... Pra melhorar a... A... A armadura... Tem um que cura e tem um que dá 34... O Armor of Frost, ele dá 34 de Magic Armor... Tá... E o outro, ele cura Magic Armor? É... Ele cura Magic Armor... É tipo o Shields Up que eu tenho... Você tem quantos de... Quanto de... Hidrosophist? Três... Ele pode usar qualquer um que tá aí... Nossa... Esse... Winter Blast parece ser bom... É... E tem... Tem magia de dano também, Jão... Aí cê tem que ver... É que de dano... 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 Mano, eu tô... Eu não dou muito dano, mas eu dou muito status, né? Eu tô... Eu tô dando... Eu tô dando... Eu vou dar Bleed... Shock... Eu não tenho... Ah, ele não tem dinheiro, né? Pra vender... Porque eu roubei tanto... Bom, cês que sabem... Cês que sabem... Cês que sabem... Porque essas... Essas magias são pra vocês, não são pra mim, né? Não, era pra você usar... Eu não uso magia... Eu sei, mas... É pro... Benefício de vocês que eu tô querendo dizer... Ah, tá... Tudo é pro... Benefício de todo mundo aqui... Tô... Sofincol... Caralho, Marcio... Cê tá cheio de armadura mesmo, hein, mano... 34 de Magic... E de 76... Caralho, mano... É... É por causa do escudo... Eu tô com 45... Nossa Senhora... Ô, Tito... Cê precisa me... Me comprar umas coisas, mano... Tô... Tô fraquinho aqui... Esse... Esse meu escudo aqui... É... Ô, Geão... Esse meu escudo aqui... Se eu dou... Se alguém me bate... Ah... E a pessoa não tiver Magical Armor... Ela pega fogo... Entendi... Não, Tito... Aqui pra você, ó... O Frost... Ou... Como é que é... Porque o... 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 Como é que é... O Frost Shield... Alguma coisa assim... Ele... Ah, tá... Eu não vou poder usar ele agora... Que é isso que eu tô falando... Não... Fica aí com ele... Pô, ele tem dinheiro de novo... Posso roubar... Mentira... Não posso não... Eu tenho coisa pra vender pra ele... Bom... É... Porque todas as coisas que eu tenho agora... Eu tô usando, entendeu? Tô... 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 Cadê ele? Deixa eu vender as coisas... Ah, calma... Antes de eu fazer tudo aqui... Essas coisas... Tem outro mercador... Aqui do lado... Que é o carinha que a gente... E... 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 Outra, Titor... É... Que eu ia te falar... Quando você for... Fica... Ó... Fica de olho quando você for... Comprar... A coisa das pessoas aí... Fica de olho... É... Especialmente... Que eu ia te servir no vaso... Em... Sapato... Eita porra... Que que foi? É... Que que foi? Vai no sneak... Vai no sneak... É... Não vi que tinha o cara aqui... Ah, eu cheguei... Eu tô cheguei no outro... Ah... Vocês viram que o cachorro... O cachorro me atacou, ó... Ele tá pegando fogo... Por causa do meu escudo... É... Gostei... Ah, mas tem só dois, só um... Ah, a gente vai ser com um cachorro. João e Diss de matar um cachorro porque não tem nada de medo, cara. Um maior chuan, um maior chuan. E o Marcelo... Quer dizer, o Marcelo sozinho arregaça esse cara, né? Ele vai vir pra cima de mim? Vai. Claro, né? Sacanagem, né? Nossa, ele mandou bem, hein? Todo mundo no João, acho que... Ah, gente, tem mais Magister pra matar lá na arena. Se vocês quiserem ir lá, a gente mata os que estão lá na arena. Eles devem ter loot bom. Eu gosto que o Needle, os careca aí, que tá na esquerda, ele tá só vando ali, ó. Sim. GG. Olá, Moistwall, tudo bem com o senhor? Fala, Moistwall. Eita, ele é. Eu só tá aqui. Eu devia ter botado ele no fogo. Hum... Passa pra... Mas não, ele... Tá pegando... Onde eu podia colocar ele não tinha fogo. O máximo que... Tá vendo? Eu não consigo chegar até onde ele tá. Entendi. Eu vou te dar um... Eu vou te dar um... Eu vou te dar um piece of mind, hein? Ou dá haste pro Marcelo. Não, eu não chego haste. Então dá piece of mind pro cheater. Será que eu consigo atacar? Se dá haste. Não, eu não posso... Eu não posso... Eu não posso fazer nada. Se dá haste. Você é o primeiro no próprio futuro. Também. Quanto eu tô de dano ainda dá uma olhada pra mim? Calma aí. Eu acho que o... Eu acho que é 13, mas... É 20 a 21. É... Nossa, é verdade. É. Então é no range mesmo, que o range dá mais dano. Damage 20 a 21. Eu infecto as bases. Você é que eu consigo colocar ele aqui de ataque de oportunidade? O Griff tem uns loot bons, viu? Inclusive essa roupa que tem... É... Quando eu coloco... Ele tá parecendo uma... 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 Uma espadinha vermelha. Isso quer dizer que eu vou dar ataque de oportunidade ou é ele que vai me dar? Tá nele? A espadinha vermelha? Então é ele, cara. Ah, tá. Eu vou colocar entre... Eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Venha, Beast. O Beast. O Beast é meio lerdão. O Beast é bem lerdão. O Beast é bem lerdão. Ó, tem fogo ali atrás, hein? Ah... Uh, se não chegou. Chega, mas vai pegar o Marcelo um pouco. Tudo bem. Tem problema. Não, não vai pegar. Não, não vai pegar. Esquece. Não chega. Beast, você... É uma tartaruga. Não tira. Ah, tá certo. Aí, Beast, você fizer. Não tem nada que pegue fogo aqui por enquanto, não, né? Cuidado pra não tacar esse cara aqui no canto. Tem que começar outra treta, né? Puts, será que eu vou botar fogo nele? Não, ele não tá com uma... Ele não tá com uma silhueta vermelha. Não, se foi ignition, não pega nele, teoricamente. É, então, exatamente. É, não pegou. É todo mundo na cidade pegar fogo. Nossa, se... Pô, peraí, 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 peraí. Ah, set bleeding on enemies. Down, fire on... Pô, eu podia colocar bleeding nele, mas não vou fazer isso, né? Porque senão vai dar certo. Ahm... Pô, sei lá, Chico, toma aí. Eu vou andar um pouquinho só, e eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, bom. Boa, Fala. E... Eu consigo botar fogo aí, né? Consigo, em todo mundo, inclusive. Só tem um. Não, mas eu ia botar a fogo em todo mundo mesmo. Pô, sério? Caraca! Puta. Vai, Titor, mata ele. Você caiu. Eu caiu. É, cadê? Termina. Tá vendo? Eu não posso ficar perto. Fiquei. 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 Pronto. Eu quero o intestino. Titor, ó, presta atenção. Quando você for roubar alguém... É... Fica de olho em sapato e calça pra mim, tá? Certo. Porque o meu roupão, eu não posso. Eu não posso perder meu roupão, nem minhas luvas. A luva dá o teleportation, o roupão me dá status. Entendi. Eu gostaria de uma skill aqui. O roupão até pode, na verdade. O roupão até pode. Ela tá muito cara, ela tá 456. O que é isso, gente? Peraí, vou no banheiro. É, ruptured tendons. É pra... Romper tendão. É que eu posso combar com o... Já tem pickpocket nela. Não posso. E a gente não tem dinheiro, né? Pra comprar. Bicho tem mil de gold. Mil de gold? É, mais coisa pra vender aqui. Caralho. Tá, eu vou vender as coisas pra ela pra ganhar uma grana, então. Eu tenho bartering também, então. Deixa eu ver um negócio. Eu roubei o rosto de alguém. Você roubou o rosto de alguém? É, ó lá. Meu Deus. Vou dar pro... Bicho? Eu não quero ficar segurando isso, não. Você... Eu tô com um arco, Titor. Você tá usando o arco? Tô, que arco você tá? É um arco que chama Rolling Ball. É de 11 a 13 de dano físico. Tá bom. Se você quiser me dar. Eu dou, eu dou sim. Eu venho desse meu. Tá aqui. E passa. E passa lá. É melhor que o meu. Vou dar 10 a 12. Não é lá, grande coisa melhor que o meu. Mas é uma coisa. Tá. Eu tô vendendo as coisas pra ela pra ganhar uma grana aqui, tá? Deixa que o Beast faz isso. Ele tem bastante... Passa tudo isso que você quer vender pro Beast. Quanto que ele tem de bartering? Eu acho que ele tem... Eu tenho um. Ele tem persuasão. Ele tem... Um e bartering um. Ah, mesma coisa que eu. Uma coisa. Bom, eu tô vendendo. Vendi aqui. Opa, não, 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 não. Toma no cu. Pronto. Ela me deu a grana. Já é metade do que eu... Manda pro Beast. Tá, vou mandar. Sente o Beast e eu vou mandar o arco pra você. Obrigado. Pronto. Eu já vendei esse arco também. Ah, é bom sim. É bom sim. Alô. Alô. Que que tá pegando? Eu tô... É, tem que falar com essa mina aqui. Não, não. A Hilde. E aí eu preciso comprar a Rupture Tendons, que é uma skill. Romper Tendons. Que eu vou combar com fazer os outros virar galinha. Não. Tem o que ver. Porque a galinha, a única coisa que ela pode fazer é andar. E o Rupture Tendons, ele faz você tomar dano quando você anda. Qual é? Você quer amar, Celo? É, Rupture Tendons. Tem esse cloroform pra mim também, né? Eu lembro que vocês tavam falando que ela era boa. E aí dá... Mexe com o armo. E aí a gente desce aqui na arena. Pra matar os outros Magister. Eu tenho certeza que tem mais Magister na arena. Aí a gente pode voltar pra outra... Interessante. Pra outra área. Inclusive eu nem looteei os caras. Eu tenho que gastar tudo com essa desgraça. Easy, hein? Um e outro. 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 Nossa, você gastaria toda a nossa grana, mas tem um skill boa aqui também. Uma compra. Ela tá 23 a 26 de piercing damage. E da bleed também. Compra, ué? É, a Saltuf lá? É. Compra. Pode cobrar? Pode. É, eu realmente não sei o que tá acontecendo. Esse aplicativo aqui da Twitch tá todo bugado, ué. Aqui pra vender. Ring Scroll. Eu vou vender esse Scroll de chuva, porque... Não, não, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Dá pra mim, mano, isso aqui é importante pra caramba, vira e mexe eu preciso apagar fogo ou salvar vocês de alguma coisa, eu não consigo. Você sabia, né, que o outro cara lá tava vendendo a skill de Rain, né? É, eu meio que ganhei esse skill, na verdade. Cadê? Dá pra mim? Eu te dei. Não, não deu não, não tem Rain, mano. Eu tenho Rain in Blood. Eu não tenho Rain. Esse Lady Mariette, cara, é importante? Hã? A gente não tem um monte de quadro? Eu já vendi os meus. Mas eu vou... Lady Mariette? Berengiel, alguém... O bicho tem um quadro. Eu vendi. Esse Lady Mariette, meu. Esse log... Eu vou vender um de Gold só. Esse arco também eu vou vender pra Barachão. E acho que é só isso que tem esse Life Essence, acho que... É. É isso que eu vou vender só. Tá bom. Fazer o quê? Não é simples, né? Só... Boa, Marcelo. E eu tenho que conversar com ela, gente. Bom, eu vou te passar... E aí, eu vou te passar... E aí, eu tenho... Espaço pra ela. Muito obrigado, Cheater. É dois. Agora eu vou... Vou fazer o Diabo aqui. Essas duas skills são boas. Entendi. Eu não lembro como que era skill A.E.K. Eu tenho aquele equipamento especial que ele estava me perguntando depois. Eu sou o Diabo aqui. Cheiro de Chaos... Procurar mais mais que o que eu vou matar. Parece que acabou, viu? Luz no mapa. Arctering round... Aí... Dá uma Protection. Fuel is up. Eu tenho um equipamento especial que você estava perguntando depois, mais do que eles estão lá, bom! Tá faltando, obviamente, Chameleon Cloak. Eu acho que eu vou deixar de usar o Shocking Touch pra usar o Frost Shield aqui que vocês me deram. É melhor? É porque o Shocking Touch eu só usava quando o cara estava colado em mim, tá ligado? Se é bem Rage, então não vale muito a pena. É, acho que o Rage é... Não, ele vale a pena porque ele me salva a cu, mas o problema é que esse Armor of Frost é muito bom, né velho? É. Ele dá 42 de Magic Armor, que é o que eu tenho praticamente, é o que eu tenho de Magic Armor. Ah, mas é, ele dá o que você tem de Magic Armor. Acho que não, acho que é. É? Porque quando eu fui pegar ele falou que dava 34 pra mim. Ah é? Eu tenho 8 e eu tenho 17 de Magic Armor. Aí é porque você é estranho. O Shocking Touch é muito bom mano, mas o problema é que ele tem 2 metros de range. Gente, vamos vir aqui tentar matar os Magister aqui na arena? Na arena? Ah, na arena. Peraí, deixa eu ver quem tem mais iniciativa aqui. Eu tenho 16, 11, 13, sou eu né, claro. Você tem mais iniciativa? É, mas eu não vou ficar lá não mano, porque eu não sou tanque. Vai lá, esqueletão. Tá, tô descendo. Logo atrás. Vai. Vem João. Eu vou ser o ultimo mano, eu tenho que ficar atrás? Tem Magister aqui? Tem. Eles são Magisters, não são? Não, não. Não? Então vem cá. Não. Vamos tentar trocar uma ideia com eles pra ver se consegue tirar o negócio de vocês. Calma, deixa eu salvar, deixa eu salvar, deixa eu salvar. Calma aí, deixa eu sair então. Deixa eu sair. Take your leave, pronto. Pode salvar. Override, override. Pronto. Tá. É... The fight challenges you. Who do you challenge? Eu vou... Primeiro o João. Tá, João. Me mata. Que que tá acontecendo? Eu te mato. É. Do outro lado? Do outro lado. Cola aqui, só anda até, vamos se encontrar no meio. Gasta tudo seu AP. Gata os... 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 Usa mágica. Ih, eu vou ter que te matar mesmo? Eu não sei se eu morro, morro. Tenta me matar, ver o que que acontece. Tá salvo, qualquer coisa. É. Agora que eu não tô com só... Shocking touch. Foi o gol do Santos? Imagina o cara no poliseu. Vou te matar, não é? Que é? Foi o gol do Santos. Acho que foi o gol do Santos. Eita. Pior que eu não posso fazer nada. Eu posso fazer isso aqui, sei lá. Não, não posso fazer nada. Tá. Passa o turno, eu vou passar o turno também. Não, calma, calma. Não me bate bate normal, porque você vai pegar fogo, hein. Eu tenho um ataque em baixo só. Eu tenho um ataque em baixo só. Agora eu vou ter que voltar, senão eu vou tomar choque. Ah, eu não posso mais te atacar. Não, não posso? Alô? Oi. Oi. Tá tudo bem? Beleza. Que... Que tá acontecendo? Enquanto vocês se matam eu vou no banheiro, tá? Você não conseguiu me atacar? Não. Pronto. Eu não tinha mais a pena. Pronto. Eu não tinha mais a pena. O meu encarado ficou de... Blood. Blood Infusion. Ele vai dar... Dano de... Não tem como eu te atacar. Não posso fazer nada, peraí. Caralho, maluco? Nossa senhora. Pronto. Ô, Lara. Eu vou... Ô, Lara. Eu vou botar fogo na Lara, hein. Bota, bota. A Lara é mais forte que todo mundo. Grandes ataques. Grandes ataques. Grandes ataques esses. E eu não posso fazer mais nada. Eu vou morrer, Gerson. Me dá um ataque. Eu sou bom de status. Legal. E eu não posso fazer mais nada. Só ataca normal mágico agora que você vai matar. Pronto. Eu morri, morri. O que vai nos levar? Não, voltei. Olha só. Ah, não. Eu tô morto ainda. Não, você tá aqui, Marcelo. Tô não. Alguém ainda será escolhido. Onde você tá? Eu morri, morri. O teu... 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 Parece que... Ué. E como eu te vi vivo? Ah, não. Já foi, já foi, já foi. Tô aqui, tô vivo, tô vivo, desculpa. Ah, então. É isso que eu tava falando. Agora... Fala com ela agora. Fala com ela. Fala com ela. Fala com ela. Tô tola. Uhum. Ela falou que a gente não luta mais, a gente tem que esperar o espírito do... Do... Uhum, não sei o que, irmão. Ó. Vamos sair e voltar. Fala com ela. É que a gente ainda tá em combate. Não tão não. Eu tô em combate. E eu não tô. Será que se eu viajar eu... O que que aconteceu? Eu tenho que falar com aquela mina lá? Eu ainda tô em combate. Tenta fugir do combate. Tenta fugir do combate. Tenta fugir do combate. Não dá. Não tem um baguinho de... De fugir do combate. Cadê você? Caralho. Ah. Mano, dá dois crick no... Acho que bugou. Acho que bugou, Marcelo. Você. Você tá andando fora aqui. Você tá andando normal pra mim. É, então não. Eu tô andando normal mesmo. Esquisito. Eu vou falar lá com a mina ou não? Fala com ela. É, vem falar com a... Com a mina aqui. Depois eu te bato. E vê se você consegue tirar. O que você precisa? É, ela não fala mais como se eu fosse o campeão. Ah, é o primeiro. É, pronto. É você, já é. É a primeira? É a primeira. É a primeira. Pode a primeira de novo. Você pode bem ser a primeira. A primeira de novo. A primeira de novo. É a primeira de novo. É a primeira de novo. Pronto. Minha vez. É, bate em mim porque eu não tenho coisa nenhuma, né? Eu tenho mais vida, mas porra. Eu tenho mais vida, mas porra. Depois eu te bata. Pronto. Todo mundo sem o colarzinho agora. E o que eu tenho que fazer? Você tem que falar com ela e falar que você quer desafiar um dos seus colegas e falar que você quer desafiar o Jitter. Ela continuou falando que a gente não luta mais. É porque eu estou... Será que é uma vez por dia? Deixa eu falar com ela. Encontrado, derrotado. Maravilhoso. Qual é a sua estratégia na batalha? Seus olhos brancam. Sim, seus segredos são seus. Eu vou manter o meu olho em você. Por favor. Dinheiro? Dia. Não sei. Eu acho que bugou o meu porque eu estou no combate ainda. Você quer reiniciar? Sim, tentar. Eu vou tentar reiniciar. Salva aí. Salve em outro save. Eu vou fazer um 3. Não, mas isso já aconteceu já. Mas é de qualquer gente só mesmo. É, melhor. Vai que dá um. Salva. Vou fechar, tá? Da quit. Main menu. Eu tenho que ver o negócio lá. Olha só. Olha o que eu lembrei. Story. Create. Será que alguém já fez um mod de Battle Royale do G20? Não sei. E do... Sem lagartões. Com vida. Calma, porra. Vida. Vida. Convida. Suca. 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 Suca piada. Já convidei. Eu já estou entrando já. Red. 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 Red is only. Red is only. Red is only. Especial. Especial. Se eu console. Tito, você tem que fazer o bicho e ficar parecendo que nem esse cara aí da tela, mano. Qual? Tem que ser um pirata, porra. Então, eu vou tentar fazer isso. Porque ele é meio que um pirata, na verdade, né? Ele era um capitão, lembra que ele falou lá no começo? Ele não era barba negra, ele era barba curta. Barba suja. Barba suja. Ah, suca. Suca. Tem que jogar mais suca outro dia. Eu acho justo. Pô, eu tô jogando tantos jogos agora, mano. Eu tava criando coragem pra jogar o Metal Gear. Você comprou o Metal Gear? Comprei. Comprou na... Comprei. 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 E aí, Marcelo? Calma aí. Calma aí. Tá entrando. Tá entrando. Quando entrar, eu mudo a tela. Não lutar. Não lutar. Não lutar. Ah, tá dando a mesma merda? Por enquanto sim. Não lutar mais hoje. Bom, a gente tenta depois então. Na próxima vez que a gente jogar. Mas você ainda tá em combate? Não, não tô mais em combate. Ah, então tem que esperar, né? É. Não tem como fazer o tempo passar? Acho que não. Ah, tudo bem. Depois tira o do Cheater. Por enquanto... Pelo menos tem dois agora que não tem mais o negócio. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos matar lá pro... 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 Hollow Marshes. É? Os Magisteros aqui? Acho que a gente matou todos, viu? Eu acho que não. Acho que sim. É. Não tinha uns Magisteros ali em cima? Deixa eu voltar aí, pera aí. Manda o pin. Por aqui, ó. Tinha, não tinha? A gente não matou uns caras por aqui. Aonde que você tinha colocado o ping? Aqui, ó. Aqui em cima, Marcelo. Por aqui, ó. Acho que a gente matou eles já. Ah, é. Já matou esses caras aqui? Acho que já. Já matou esses caras aqui? Mas tem mais Magisteros por aí. Tenho quase certeza. No lugar que você usa aquela chave pra... A gente já usou a chave que é Magisteros. A gente já usou a chave que é Magisteros. Eu tenho quase certeza. Viu? Não sei. Mentira. Eu tô andando aqui. Vendo se eu encontro alguma coisa. Primeiro que achar. Mas é assim. Você viu em algum lugar que se matou todos os Magisteros? Pode tirar o colar? Ou você tá só... Não. Eu só queria matar mesmo eles. Ah, tá. Ah, vamos voltar pro... Vamos continuar a história então. Então é. Beleza. Vamos lá. Rolou marchas. É... Já dei teleporte. Tô aqui já. Escape. Deixa eu ver. Pelo que eu vi... Aqui a gente tem que ir pra... Voltei. A gente tem que ficar indo pra direita. Que aqui vai ter vários inimigos. Eu consigo roubar o mercador que tá aqui em cima. Ou se vocês... Opa. Eu... Você consegue mesmo? Acho que eu consigo. Eu não tinha... Severe suficiente. Deixa eu salvar. Deixa eu salvar. Salva. 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 Agora eu consigo. Tá. Deixa eu conversar com ele então. Salva aí. Não precisa conversar. Ele tá parado. Titor. Titor. Novamente. Fique de olho em... Sapatos. Calças. E pode ser um roupão novo também pra mim, tá? Que problema. Sapatos. Calça tem um... Se é de onze de força. Quanto de força você tem? Dez. É. Não, mas eu preciso... Tem Magic Armor. Que... Tem que ser pra... Pra... Sarde, né? Tem que ser pra o Isarde. Tem três de Magic Armor. Gloves não precisa, né? Não, Gloves eu não posso. Porque eu perco o teleportation. Sapato. Roupão. Suca. Suca! 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 Opa! Uma faca das boas aqui, hein? É... Vou catar a faca das boas. Dinheiro... Bom, se... Se não tiver muito mais coisa pra roubar, eu roubo dinheiro. Tem um Tard aqui. Você quer um Tard, Marcelo? Quarenta e um... Eu quero muito! Ou, ou, ou... Você quer o Tard? Aham. Suca! Eu sou o Cabriado! Não deu certo, né? Esse cara é forte pra cacete, gente. Level 8. Esse a gente não consegue matar. Nossa senhora! Vamos tentar, ué. Vamos tentar, ué. John, você viu a vida e a armor dele? Vamos tentar, velho. Ah, ele já tá salvo mesmo. Tudo bem. O que que eu ia falar? Não tava dando nada certo? Poxa! O cara é forte, velho. Pô, deu certo em boa parte. Eu fui pegar o Tard que deu errado. Acho que foi o peso dele. Pera, eu acho que... Ah, ele é imune to bleeding? Hehehehe! Filho da puta! Interressou, velho. É, puta que pariu. Congela ele, hein? Cai. Vocês não vão ficar quieto? Mano... Eu nem vi a barrinha dele descer. É porque não desceu, né? Ah, quer saber? Foda-se. Suca pra cá! Tomando o cu. Todo mundo gosta de ficar dando palpite. É, não deu muito certo. Calma, calma que agora eu sou... Eu vou tentar pegar primeiro a... A tarde dele. Aham. Uma tarde da quarenta e um de... É um pouquinho mais do que eu tenho. Ah, é? É o meu da trinta e poucos. Ah, então... Eu vou tentar roubar a calça pro João. Tem umas armaduras boas, viu? Qual que é a vibe da calça? Ah, você usa pra ninguém ver que você tá de cueca, né? Não, não. Eu tenho... A que eu tenho é oito de medic e dois de physical. Tem duas wand aqui. Um de nove e dez de dano. Então, isso quer falar wand. Do quê? Do quê? Do quê? Do dez de fogo. Uma de ar e uma de fogo. Uma de ar e uma de fogo? É. E as duas são... São nove e dez? É. Pega as duas, dá? Pega a primeira de fogo. Deu. Vou pegar as duas. Porque tem um... Pega e a de ar. E a de ar. Ih, já tá começando a faltar. Peguei as duas, peguei as duas. Ô, lindo, lindo. Então... Cê quer... Cê quer colocar outras duas na... 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 Na dele? Só falei tudo. Nossa, cheater. É que não vai dar. Mas o que eu queria mesmo era um... Magical Metal Shield aí. Então, é. Eu não consigo roubar que ele é muito caro. Bom... Tá bom, vai. Ok. Tá bom. Oi. Uma healing potion? Quanto... E a... E a... E a calça? Não rola? Não. Tá, ok. A gente compra dele. Tá. Um pouco de gold aqui. Trinta e sete de gold. Isso. Pronto. Sai daí, sai daí. Suca, suca, suca. Tô vendo uma pedra andando. É, vem pra trás, vem pra trás. Vamo, vamo saber. Filha dele. Calma aí. Ele vai me investigar, muito provavelmente. Aí, tipo, eu vou deixar ele investigar. E aí, a gente vai ter que lutar com ele de novo. Seu moço. Eu salvo? Eu salvo? Eu salvo? Salvo. Ó, tem... Eu tô vendo uns inimigos já aqui. Opa. Tá salvo. Passou, Titor? Passou, cara. Passou... Aí, ó. Ele tá me investigando. Ele tá me investigando, ó. Ah, não. Isso aqui é do... 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 É... Cuidado agora pra passar da frente dele, hein. Pff. Vou dar o Gold pro Bist... Pegue o Escortio de Cis, não sei o que isso faz... Pera aí, agora eu posso usar o charme, né? Ah, eu posso usar o charme, olha só. Gente, você tem charme aí, não? Eu não tenho, eu não tenho. Eu tenho um colarzinho, deixa eu ver. Dá mais um de wits. Titor, eu vou passar essas coisas pro Beast, tá? Tem umas coisas aqui, ó, eu vou... Vou passar umas coisas pro Beast que talvez seja bom pra ele, tá? Tá bom. O Andy não é muito bom pra ele, mas... Também não é muito bom pra ele, mas você pode vender. Agora sim, agora eu posso dar mais dano. Suca. E agora eu tenho mais Magic Armor. Aí, menino. E eu tenho esse capacete doido aqui, né? Não se esqueçam. 51 de Magic Armor, hein? Hoje eu tô bolado, então eu vou com esse cabeção mesmo. Nossa, o Marcelo tem 76 de mim. A gente matou esses caras aqui, né? Matou. Eu tenho 76, é. Eu tô... Abonado. Aqui pra cima tinha uns inimigos, tá? Ali, ó. Eles tão ali, ó. Deixa eu pegar as coisas que eu tenho Lucky Charm. Que eu dá... Dá mais chance de pegar mais item. Tá lá, bro. Então deixa que eu investigue. Ih. Focha! Um rabo aqui. Soca. Ó, são quatro... Quatro inimigos. Vou tentar... Vou tentar... Dá um sneak aqui, soca. Nossa, os bichos são fortes, hein? Vou tentar pensar com estratégia. É, eles são um pouquinho fortes mesmo. Bom, eu vou atacar esse grande... É bom ficar aí? Aqui eles não veem. Calma, calma, gente. Calma, calma. Calma, calma. Deixa eu chegar mais perto então, né? Eu e você sentamos sarrafo nesses caras, tá? Cadê o Beast? Calma, calma. Chama o Beast, então. Eu acho que eu vou vir pra cá, tá? Depois eu chamo o Beast. Se ele conseguir donatar aqui. Suca! Eu ainda tô sneaking, hein? Eu ia contar todo mundo, que legal. Não, eu também, eu também, eu também. Eu vou conjurar o meu encarnado. Tem alguma... Tem alguma superfície que eu posso colocar o meu encarnado aí que vocês tão vendo? A gente entrou na treta ou não? Viste, viste. Ahn... Tem. Tem água aqui, ó. Atrás do... Atrás do Cheetor. Aqui, ó. Deixa eu ver se eles tomam dano de água. Ih, mas não chega. Não chega, não chega. E eles... E eles... Tem resistência com água. Então eu coloco onde o meu encarnado vocês querem? Ah, eu vou colocar aqui em cima o meu encarnado pra bater... É? Pra bater no cara aqui de cima? É, pode colocar. Tomou. Ahn... 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 Tô louco! Ele deu... Ataque de oportunidade? Deu. Já, já deu. Sou eu, né? Pois, inclusive, é ótimo pra mim ser conseguida. Filha da puta! Ahn... O bicho tá lá atrás. Marcelo, por que que cê subiu? Eu também não sei. Ele podia... Eu não entendi. Eu coloquei meu bicho ali justamente pra bater nesse cara. Você tem total razão. Ahn... Eu tô bem lascado. Ahn... 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 Não vai fazer nada com você. Nossa... Nossa... Aí cê deu, hein? Ih... Ahn... Ow... Vem, bicho... Vem... 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 Ajuda o... 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 Cara que tá atacando o Jono aqui. Parece que eu vou fazer. Só queria... Um negócio. E acabou já... Ahn... Muito bem. Boa, linda. Tentei mexer com o armor ainda, né? É... É... Grathe. É Jono... Agora é andar e usar a Ignition em todo mundo aí. Todo mundo pegar frio. É... Vai lá, cê tá com Aividens, cê tem mais... Muito obrigado pelo haste. Também? Eu vou tentar, eu vou... Pera aí. Aqui, aqui e aqui, tá. Ai gente, só avisando, depois dessa luta eu vou ter que sair, tá? Tá bom. Já fizemos bastante coisa por hoje. Mais uma pessoa tirou o colarzinho. É, da próxima vez que a gente jogar, dá pra todo mundo tirar o colar. Todo mundo tirando o beast. Imagina a gente me deixar lookar os cara pra eu ganhar. Ah, eu gastei tudo. Putz. Tudo bem, tudo bem. Bom, tá todo mundo buffado. Desculpa. Limune? Tito, você tá com... Você tá com... Também, mas você tá com favorable wind. Ah, sério? Um de vida. Pode atacar. Ataca, filha da puta. Eu tenho armadura aqui pra aguentar 60 ataques, seu. Pera que você tem mesmo. Eles não são immunity bleeding, né? São. São. São? Ah, claro né. Eles são morto-vivo. Animal. Nossa, eu vou pegar todo mundo. Menos o cara que tá do teu lado. Marcel. Não. Tudo bem. Pegou ele também. Ah, pegou. Caraca. Esse cara aqui. Graças a Deus que tava com um de vida. Fica putz. Ele ficar se ligou. Ahhhh... Alguém tá com... Não, tá todo mundo bem, né? Tem um cachorrinho aqui. Ih! 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 O que que eu vou fazer? Sei lá, vou botar fogo nesse criatino aqui. Caralho, 37 mano. Meu Deus. Eu. Tá dando dano, hein? Ih! Pô, é isso aí. Alguém quer um Frost aí? Isso aqui é um Frost? Não precisa, né? Quer um Frost, Marcelo? Não, por enquanto não. Bastante... É, eu deveria ter dado o Frost pro Cheetor, né? Não. O Frost acho que é magical armor, não é? É, é magical, é magical. Magical armor cheio. Não poderia ter curado ele, mas sei lá. Vocês se viram com esse aqueiro aí em cima, né? Aham. Marcelo, desce junto do Cheetor. Eu subo, mato esse cara e pego arco. Mano, não precisa matar ele. O cara de aqui de cima eu me viro com o encarnado. Eu não consigo descer. Não é o mesmo que eu fazia aqui. Se não não consegue descer? Ah não, consigo. Consigo, consigo sim. Você conseguiu subir, não conseguiu descer. Porra é assim. Tem o TP. Ah, tem o TP ainda, né mano? Eu nem usei o TP hoje. Pronto. Agora acho que tá todo mundo sem armadura física. E ganhou mais 2 AP. Ok. Vamos fazer isso aqui, ó. Será que não pega ninguém? Me pegou. Por causa do sangue. Tudo bem, eu tenho magia. Eu tenho defesa mágica. Ih, o cara morreu também aqui embaixo? Morreu. Só tem um, então? Dois. Dois. Tem o em cima e tem o que eu tô batendo aqui. Ah, tem em cima, né? Dá o que pide esse cara aí de cima pra aprender a ficar esperto. Nossa, por que eu vou gastar 3 AP, mano? Dois. É um problema. É isso aí, tá. Não é nada. Sobe lá, cheater. Até não chega. Não, não é nada. Eu vou gastar 2 AP só pra chegar aqui. É por causa do favorable wind. E sobra... Nossa, cheiro de susto. Esse cara tá mortal. Inclusive eu também sempre morro. Nossa, tô meio crítico, hein? Porra. Ah, você acabou bastante vida. Ah, eu sou o que tem mais vida aqui. Também, você tem 2 média altura. Um dragão cheio de escama, bicho. É, não tem muito o que eu posso fazer não. Só pela zoa eu vou usar o... Frost Shield em mim. Vamos ver como é que ele é. Agora eu tenho 93 de med. Meu Deus do céu. Será que eu consigo atacar o cara que tá aí com você, Marcelo? Não sei, talvez. Consigo, eu consigo, sim. Eu ataco duas vezes. Tá morto. Ah, nem vai precisar. Morreu aqui. Aí, Titor. Valeu pelo staff, hein? Pelos land. Ops. Reto aí. Dá o... Criple dele. Tá, que lindo. Morreu. Morreu, na verdade. Eita. Ok. O que aconteceu? O que aconteceu? Blast and Cursed Surfaces. É, deixa eu... Ah, droga. Blast and Cursed Water. O que isso faz? Você tá tomando dano? Não, não entrei pra saber. Ah, applies healing. É. Mercura. Eu vou tomar dano? Vai. Não vai? É healing? Não. Deixa eu... Tá tomando dano, sim. Tomando cu, bicho. Vai tomar no cu. Bom, vou salvar, tá? Pode salvar, é. Salve. Bom, GG, né, mano? GG, é isso aí, gente. Tô virando... Tô virando justamente o que eu queria. Um suporte de... Um combate... Suporte de combate, talvez? Meu Deus! Tão me regenerando, socorro! Tem que ir daqui, ó. Eu não posso mais curar. Ignorou isso. Aqui, ó. Ah, pô. Eu ia salvar... Eu ia... Coisar ele. O que faz? Ah, da... Congela, congela. Será que o bicho tem alguma coisa de gelo? Não, não tenho nada pra congelar. Oxe. Cadê? O bicho tem isso aqui. O bicho tem isso aqui. Não, não tenho nada pra congelar. Oxe. Mano, eu, 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 eu não preto, mano, pra pvp, mano. Sério. Que isso? Dança da galinha? Esses são certos inimigos. Bom, acabou. É isso aí. Quit game, vou dar quit game, tá, gente? Beleza. É, eu já mudei de tela. Assim, eu dou status pra caramba que era o que eu queria. Eu dou buff... Eu dou vários buff que era o que eu queria. Eu queria curar. Eu tô fazendo isso agora. Tipo, dá dano mesmo? Ah, mas tá dando dano um pouco melhor agora com as Vandia. Não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho duas skills que dão muito dano. Que é o bafão lá do, 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 do capeta. E a, e a... E a Ignition, porque a Ignition, ela é... É de graça, né, mano? É de graça. E tem um range ridículo. Agora, de resto, é tudo status que eu dou, mano. Agora, com as Vandia que você arranjou, eu tô dando bastante dano até. Quem dá menos dano sou eu. E aí? Não, sou eu. Esse parque é alguém. Tirando aquele raiozão gigante que ele dá, eu não dá muito dano não. É igual que ele tanca bem, né? Ele é... Carry. Eu dou dano com meus tentáculos. Não, o Marcelo dá status. Os inimigos não fazem nada. Não, o Marcelo... Não. E o Marcelo dá status. O Marcelo dá status físico e eu dou status mágico, né, mano? Aham. Eu queria dar mais dano mágico pro Beast pra ele conseguir tirar mais... Mais rápido, né, a... A magical armor, né? A magical armor dos caras. Pro João poder dar status mais... É, eu queria ter... Eu queria... É isso que era uma coisa que eu queria. Eu queria ter alguma coisa pra drenar o status mágico. É, então. Eu podia pegar o... O cloroform pra mim, mas não é muito bom, assim. Pensando bem. Não é na grandes coisas. Pode deixar dormindo, mas... Fora isso, não... Não dá tanto dano. Bom, eu vou finalizar aqui, então. Ok. Suave. Falhou! Ele é da toaêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.